Desliza o barco descendo o rio log Vento assopra, brisa embalar Em terra firme caiu o creu, viu a voz Salve o som do canto e o barco a navegar Quem vem em paz segue seu caminho Vento que leva o barco ao seu destino A natureza conhece sua gente Salve a sangue guerreira e o barco a deslizar Nesse percurso o vento sopra forte É a sangue guerreira e o barco a hesitar Canta o encontro entre a sua gente Salve a voz do encontro e o canto a celebrar Dia de festa nesse dia quente Vento que leva o barco a sua gente Nasce o canto, anda, chocae, voe, vee Desce o rio log e o barco a deslizar Desliza o barco descendo o rio log Vento assopra, brisa embalar Em terra firme caiu o creu, viu a voz Salve o som do canto e o barco a navegar Quem vem em paz segue seu caminho Vento que leva o barco ao seu destino A natureza conhece sua gente Salve a sangue guerreira e o barco a deslizar Nesse percurso o vento sopra forte É a sangue guerreira e o barco a hesitar Canta o encontro entre a sua gente Salve a voz do encontro e o canto a celebrar Dia de festa nesse dia quente Vento que leva o barco a sua gente Nasce o canto, anda, chocae, voe, vee Desce o rio log e o barco a deslizar Dia de festa nesse dia quente Vento que leva o barco a sua gente Nasce o canto, anda, chocae, voe, vee Desce o rio log e o barco a deslizar Música 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 Música